O pessoal do Jardim Cerrado 4 está cansado de esperar pelo asfalto e agora resolveu dançar, dançar uma catira. Eu tô ajudando, ó, isso é cultura, gente, mas nem isso tá podendo fazer, sabe por quê? Olha a poeira, gente, a poeira tá solta. Esse setor existe há praticamente 10 anos, existem 10 jardins cerrados, só que o 4 é o que menos recebeu asfalto. E o pessoal tá indignado porque eles não estão entendendo o que tá acontecendo, eles construíram as casas deles, tá todo mundo morando em paz, porém, ó a catira, rapar do céu, haja, haja casa limpa. Como é que tá a sua casa lá? Ixi, tá só o pó, só o pó, só, ninguém dá conta mais. Olha que judiação aqui, duas crianças, socorro, sopra. Menina, como é que é cuidar de criança, ser criança numa terra dessa? Ai, é muito difícil, muito. É poeira demais? Ixi! O tempo todo? O tempo todo. Tá tossindo de noite? Tripada. Sem parar? Sem parar. Rapaz, é difícil, né? Mas quem sofre mesmo são os adultos, né? Porque a criança tá nem entendendo o que tá acontecendo direito, é complicado. Não, é complicado demais, já é a terceira vez que faz o maior barulho, que vai vir asfaltar, vem as máquinas, faz aquele barulho todo e na hora de finalizar eles vão embora sem dar satisfação, sem nada e só deixou essa poeira solta agora pra nós aqui. Que a gente fica adoecendo, não tinha rinite, peguei ali rinite alérgico e ele não dá satisfação falando que vem, 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 nunca vem. O Eber foi quem trouxe a gente aqui? Por que você chamou a gente? Eu vi o vídeo seu, você mandou, você tem filhas, o que tá acontecendo aqui? Primeiro eu tenho duas filhas, uma de 4 e uma de 8 anos. É toda semana garantido, pelo menos 100 reais na farmácia. Por que tem garantido? Porque é a poeira aqui, a gente tá sem condições de andar. Pessoal, as crianças estão de férias, só que estão de férias dentro de casa, escondidas da poeira, não pode sair nem pra fora pra brincar. E a população tá em desespero, não aguenta mais. Pedirem minha ajuda pra ver, dar um socorro pra nós aí. Homem é vaidoso com carro, mas aqui ninguém lava carro, né? Não, não tem como não. Lavar carro aqui é perda de tempo, é dinheiro desperdiçado. O carro é seu? Esse carro é meu. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Igual menino pequeno, ó. Ó, me lava. Ó, me lava. Mas não adianta lavar. Não adianta lavar? Lava cedo de tarde, tá do mesmo jeito. Poeira o tempo todo? Todo dia, toda hora. E a gente vê os carros... E ainda da poeira tem a cinza dos pássaros, que eles botam fogo e a cinza cai nas casas. Eita, isso é um problemão. Aí o vento leva, só vê aquela nuvem. Mulher que gosta de poeira, né? Tudo que faz não adianta. Os paninhos de prato do varal não dá. Não, e pior que a casa não fica limpa, né? Eu tenho um netinho que mora comigo, ele tem cinco aninhos, então ele tem asma. Eu já corri várias vezes com ele pro hospital, ruim. Uma vez, meu maísa correndo, porque ele deu uma crise tão grande, porque ele ficava sem respirar. A gente achou que ia acabar perdendo ele. E saindo correndo com ele. Então a minha casa é o tempo inteiro, faz massinha de remédio, é soro, aerosol, usa bombinha. Todas as vezes, a Dani mesmo é minha vizinha, eu venho pra casa dela, chega aqui, eu tenho que correr com ele pra ir embora, ou então tá com a bombinha. Esse dia eu tava na igreja com ele aqui, tive que usar a bombinha porque ele passa mal. Chegando aqui na casa do Marcos, que na rua também não é asfaltada, né? Mas a gente já percebe que a esposa já limpou a casa hoje, tá lá com o pano na mão. Vem cá, minha querida, quantas vezes no dia tem que fazer isso? Aqui é toda hora. Eu limpo de manhã cedo, eu limpo antes do almoço, eu limpo depois do almoço. Aí eu subo pra oficina, quando eu desço de noite, que chego em casa, antes de fazer a janta, tenho que limpar tudo de novo. Porque é assim, nossa vida é assim. E saindo aqui, uma coisa eu reparei, geralmente nas portas estão assim, ó, todas molhadas as portas, porque o pessoal agoa o tempo todo, pra poder diminuir a poeira, né, dar uma organizada na casa. Ó lá, agoando, porque tem que ser assim, pra elas, pro pessoal aqui, dar mais em conta. Ó lá, minha senhora, dá uma chegadinha aqui. Tá preferindo pagar mais caro na água do que ficar na poeira? É verdade, é muita poeira, realmente. Muita poeira, e não tá precisando urgente aqui do asfalto. Mas aí tem que gastar mais água pra poder ter uma organização em casa. É, porque se não gastar não tem como, né, porque as coisas limpas, é complicado. Esse é o Jardim Cerrado 4, a situação aqui não tá boa não. Tá vindo um carro ali, vamos parar o motorista, porque, ó, vamos tentar aqui, parar. Opa, vamos parar aí. Rapaz, comendo poeira. Comendo poeira. Olha aqui, vem cá, vem aqui Andrezinha Almeida. Olha aqui pra ver a situação. Olha o painel do carro, ó, ó. Fazer um coraçãozinho da paz. Olha aqui o volante, a situação. Rapaz, é assim, hein? O homem é muito caprichoso com o carro, numa situação dessa não dá nem pra dar uma lavada. Não dá não, tem que esperar o asfalto. Se é asfalto, não tem nem como lavar o carro, não. Enquanto ela tá agoando lá, olha lá outro também, agoando a rua. Essa cena é comum aqui, mas nós estamos chegando aqui na casa do seu Edmar pra mostrar a situação da casa dele. A mulher dele ainda não fez a primeira limpeza do dia e ele vai mostrar como que é a situação aqui. Gente, olha a situação. Olha a cinza das queimadas que tem aqui por perto. E isso aqui dá uma alergia. Olha lá. Olha aqui, olha aqui, ó, ó, vamos, ó. Vamos bater aqui pra ver. Isso aqui é comum, gente. Isso aqui é porque amanhã é o seu dia, agora há pouco. Nós estamos na parte da manhã gravando essa reportagem. Olha aqui. Olha aqui. É pó de cana, de mato, não sei o que, que é isso que foi queimado. Agora aqui. Tem um paninho branco lá pra gente? Tem. Paga lá um paninho pra nós ajudar a fazer uma limpeza aqui pra mostrar a situação desse pessoal que tá tentando aqui viver, sobreviver no Jardim Serrado 4. Olha a cor. Isso aqui, ó. A poeira. Isso aqui pra quem tem criança, pra quem tem idoso, até mesmo adulto. Isso aqui é um problema sério pra respiração, é sério pra família. E olha só, é criança com o nariz carregado. Onde você vai, você encontra. É uma situação complicada aqui. E saindo aqui da casa do Senhor Edmar, a rua tá cheia de gente pra reclamar também. Reclamar da falta de asfalto, do excesso de poeira. Mas agora que a Record descobriu esse ponto, a gente vai continuar reclamando, porque a situação do jeito que tá não pode ficar.